Pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje no sítio. Olha os capotezinhos aí. O Guiné, outro chama Galinha da Angola. Está tudo aí. Tudo bonito aí. Tudo comendo aqui no pasto, ok? Vou ali agora fazer um roço, roçar um mato ali agora que está empatando meu pé de caju. Mas está aí. Coisa linda aí. Quem cria Galinha da Angola é nativa. Nativa é nativa. Criação de Galinha da Angola. Coisa linda aí. Olha o migrativo. Tudo comendo no pasto. Coisa linda. Aí pessoal, peguei a Galinha da Angola por ali por baixo. Agora cheguei aqui nos meus pés de caju baixinha, caju anão também. Eu vou roçar por aqui por debaixo. Tudo bem, Renan? Era para ter limpado. Eu não limpei. Agora eu vou roçar ele para estar botando fruo. Fruo do cajuíro. Está vendo aí? Botando fruo. Ok? Eu vou roçar aqui para ficar mais melhor. Depois eu passo a enxada debaixo dele. Ok, pessoal? Vamos que vamos aí. Aqui é reto do Paraná, pessoal. Aqui é sempre esse vídeo para não fazer. E aí pessoal, já rocei aí. Esse pé aí já rocei. Está roçadinho aqui. Agora eu estou roçando esse aqui. Já está ficando bonito. Está bem arejadozinho. Olha aí, ó. É para botar caju ali no limpo. Esse ano que passou aí deu bastante caju. Hum, você vai no rosto. Você está bravo. Daqui a pouco eu vou mostrar o cheiro aí como ficou bonitinho aqui. Ok? Vamos que vamos. Aí pessoal, está todo roçadinho aí já, ó. Todo roçado. Está maravilha, está vendo? Tudo roçadinho. Ficou no grão. Agora vamos ali partir umas levas para dar na teta. Ok? Partir umas levas para dar na teta agora. Para parar. Ok, pessoal? Aí é desse jeito, viu? Vou dar uma roçada nesse pé de mão aqui ainda. Aí pessoal, terminou de roçar o pé de caju. Agora eu vou laxar essas estacas para dar na teta e queimar, ó. Ela laxa, ela trabalha com essas estacas secas, o árvore seca. Ok? Aí aqui é assim, tem que ter prato, viu? Até estaca, pessoal. Aí a gente troca as estacas. Aqui não para não. Aqui quando termina a atividade começa a outra. E assim vai ao dia todinho. Aí pessoal, está aqui a roça de leia, está vendo? Está roçadinho de leia. Aqui é para a dona teta queimar. Aqui é só a estaca de sabiá seca. Aqui não presta mais para ficar secado. Botou aqui, ó. Agora daqui. O fogo da dona teta. Ela está fazendo uma galinha caipira lá hoje, pessoal. Vamos para lá, diretamente para o fogo dela lá. Para quem não conhece o fogo da dona teta, lá o fogo da dona teta. Vamos conhecer agora. Ok? Vamos que vamos. Aí, pessoal. Já cheguei em casa. Está até arrumadinha a leia dela aí, ó. E eu disse a vocês que está aqui o fogo pegando ali o fogo, ó. Olha o fogão dela pegando aqui, né? Eu disse a vocês que ela está com a galinha caipira torrando aqui. Aqui, ó. Olha aqui, olha. Olha que coisa linda aí. Galinha caipira, pessoal. Olha aí, ó. Olha que molho, olha que molho. Está no pão aqui, ó. Que bom é isso aqui, ó. Ela está dizendo que aqui foi só a banha da galinha. A banha não botou ali não, viu, pessoal. Foi a banha da dona teta. Aqui, ó. Ok? É natural. Ela está dizendo que é natural. Aqui, pessoal. Vai botar aqui, ó. Comer aqui o fogo da galinha. O fígado. Eita, está caindo, ó. Está dizendo que eu vou chegar aqui. Que coisa linda. Olha aí, ó. Essa é a galinha caipira torrada na fogo a lenha. Ok? O vídeo de hoje foi isso aí. Cozando o mato e laxando a lenha para dar na tela. Quem gostou, dá aquele like. Compartilhe com os amigos. E vou botar esse canal para frente aí. Vou comer meu pão agora, pessoal. Pega a patinha para não esquentar. Pega a patinha para não esquentar. Pega a patinha para não passar a outra. Está vendo? Agora é.